. . . . Não deixe de pegar a minha porta, não deixe de pegar... Não. Ahn... Alguém me perguntou? É, eu não. Eu não sei o marido por quê. Ela te mostra que era muito, não te deixou nostálgica. É demais. Já soube que eu fiz barigo aqui na cabeça, não é? Que graça, os amigos, a gente se acolheu, a gente me pôde tudo, a gente pôde a nada. A colar é a colar, é a colar, é o local. Como que era pra ficar passando? Hum. É a novapadinha. Hum, você está elegante, a gente... De uma bela de elegância, eu vou te conhecer sincero. Marcelo, muito mais que a gente se viu, meu amor. Bom, às vezes a gente consegue conversar um pouquinho da testa, não é? Você está linda. Obrigada. Tudo é um grande misterio e um venido a cada vez em paz. Que bom, a noiva chegou. 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 A noiva chegou. Que bom, a noiva chegou. Que bom. A noiva chegou. 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 A noiva chegou.